Volta para o Kleber, levantou, agora para o Tales o corte e o chute de primeira! Gol! Fabrício! O balaço no cantinho do Thiago! Do jeito que veio ele emendou! E o Vasco empata o jogo na Arena Pantanal! De novo para você o cruzamento, cortado pela defesa, afastou dali o perigo o Sandro Manuel e de prima! Na veia! Joga no canto do Thiago Fabrício! Assina! Assina que o golaço é seu! Um para o Vasco! Um para o Santa Cruz!